Fala galera, tudo bom com vocês? Enfim, hoje eu tô trazendo um vídeo em pé Em pé, não é deitado, mas tudo bem Então tá bom Já tô aqui nesse joguinho aqui Que legal Olha minha gente O app não vai dar Hoje a gente vai jogar aqui O jogo chamado Dash Tag Que cocô, velho E olha, quem é a mamãe? É a Pandinha Sim gente, agora a Pandinha é a mamãe de um montão de mascotes do AJ Muito legal Que cachorrinho Que esportes Você também pode dar looks para ela Aqui ó, os carrinhos de bebê Carrinho de bebê, ó Carrinho despepecado Né, ó, a gente também E a Pandinha agora tá sendo mamãe, né Olha que legal Que o AJ fez, né Queria botar a nossa Pandinha em riscos, né E no meio do caminho Quando eu tava entrando com aquele cachorro Eu encontrei essa ponê aqui, ó E gente, ela tá dos raros Olha só isso Nos... Como é que eu tinha encontrado? Biscoites Deixa eu ver Do Harry No raro É a Biscute Biscute Vou jogar aqui um pouquinho, né Pra ver Como que vocês querem, né Que você pode mandar pros amigos Oh yeah Foi esse que eu encontrei ela Deixa eu mandar aqui pra ela Aqui ó Achei bem legal E... Bom, né pessoal É... Aqui tem... Como vocês podem ver Tem quadros aqui Ok, né pessoal Voltei Tá bom Voltei Porque eu quis dar pausa mesmo assim Olha que bonitinha Muito fofinha Tá bom Vamos jogar agora Esse jogo é da... Wine Awards Né Tem alguns bichinhos Corredos aqui Ah não Vai dar tal Desse aula Não Sai daqui Oxi Sim Galera É Pandinha mamãe Meu Deus Parabéns Pandinha Você tem bebês ótimos Bebês ótimos Que legal, né Agora ela vai ter bebezinhos Aqui Que bom que eles escolheram a panda Se fosse mamãe tigre Ia piorar muito Mamãe tigre Mamãe rirosseronte Eles preferiam a panda No mesmo jeito E já que a panda É a mascote do canal Como eu sabia Dessa novidade Que o jogo Ia che... Né Que... Que o jogo Ia chegar Na verdade É aqui do Brasil Né Que eu vi a Catstab 1, 2, 3 Esse ano Né Meu Deus Ai meu Deus Minha filha Tá Tá bom Eu achei bem legal Porque a gente tem que pegar As moadinhas Pegar as moadinhas Pra você Tinha bastante moadinhas Pra você comprar Coisinhas aqui Pros seus animazinhos Tá muito pro gelo Tá bom Pronto Espere aí Pegar Eu ia gravar um vídeo De Tune Town Que é um O primeiro jogo Do Animal Jam Meu Deus Deu um bug ali Né A pandinha E o bichinho Morto ali Tá ok De novo Ai meu Deus Minha filha A melhor cena Da pandinha Do mundo inteiro Então foi isso Né galera Espero que tenham gostado O nome dele É Deixa eu ver aqui O nome dele É Dash Tag Dash Tag Tá O jogo O nome do jogo É Dash Tag Espero que tenham gostado Também Deixa aquele seu like Se inscreva Ative as notificações Pra não perder nada E Essa aqui foi Minha bichinha Fofa Então Né gente A pandinha Que tá descansando Vamos deixar ela Descansar Cuidando seus bebês E tchau galera Até o próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau